Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar pra vocês aí um almoço completo. Faz tempo que eu não trago, né, esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, inclusive vocês me pedem muito. E aí eu vou gravando pra vocês aí, já vou mostrar qual vai ser o nosso cardápio de hoje. Espero muito que vocês gostem, tá bom, do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanha também lá pelo Instagram, tá bom? A gente fica bem pertinho. Então é isso, sem enrolação, vem com a gente. Meus amores, eu fui convidada para participar do Dia das Mães de uma marca que eu adoro, a Vilma Alimentos. Mas antes de contar mais pra vocês sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal da Vilma. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Corre lá, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Sempre tem muita receita legal saindo por lá. A Vilma me perguntou por qual receita eu gostaria de ser lembrada pelos meus filhos. E aí, gente, eu fiquei pensando, 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 né? E cheguei numa conclusão de uma receita muito especial. E eles me pediram para vir aqui ensinar pra vocês. E eu quero que meu filho sempre lembre de mim através dessa receita aqui, gente. Que é uma macarronese mega temperada. Pra quem acompanha a gente, sabe que o Lorenzo, ele ama macarrão. Então, assim, eu tento inovar o máximo, né? Pra não ficar sempre repetitivo. E ele, assim, ama macarrão. Eu tenho certeza que quando ele crescer, ele vai me pedir pra fazer esses macarrões. Entendeu? O que eu faço aí com tudo dentro. Então, bora preparar a receita? E para essa receita, vamos precisar desse macarrão, olha. Esse macarrão aí é muito legal pra fazer macarronese. Porque ele é o tricolor, gente. Olha, é pene tricolor, né? Da Vilma. É uma delícia. Vamos utilizar também uva passa, uma latinha de milho, azeitona e cebola. Cebola é cebola e todos os ingredientes, na verdade, é a gosto, né? Tem gente que gosta de ervilha, daí fica muito bom também. Aqui a maionese. E a gente vai ralar um pouquinho de noz moscada também. Que fica uma delícia, dá todo um charme. E aqui, eu vou colocar um pouquinho também nesse molho, ó. Que é um molho de alho. Então, eu já coloquei aqui a água, ó, pra ferver, né? Já tava fervendo. Já vou colocar o macarrão e vou começar a fazer os outros acompanhamentos também, né? Que eu vou fazer uma carne e aí vocês vão acompanhando comigo. Vou começar a preparar a carne. Aí eu coloquei já um pouquinho de banho, vou colocar aqui no tempero de alho. E o nosso macarrão segue aqui cozinhando, né? Vou colocar também um pouquinho de colorau, pra ficar com uma corzinha, né? E aí vou colocar cebola e pimentão também, que dá todo um gostinho. Eu já deixei padrinho aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar agora aqui a nossa costela. É costela de boi. Eles falam gaúcha, né? É que a gente chama de costela gaúcha. Vou dar uma misturada e vou colocar os molhos, gente. Vou colocar tanto molho de alho, que a gente gosta bastante. A gente tá sempre usando, né? Vou colocar um pouquinho dele. E vou colocar um pouco de molho para a carne, que é esse daqui, que eu vou colocar também. Daí vou colocar mais uns temperinhos agora. Esses aqui, que é o perubaiano e esse. Vou colocar um pouquinho, só de peruenta do reino. Vou colocar mais. Vou colocar mais. Vou colocar aqui um caldinho de costela. Você já não viu a realidade, gente, por aqui. Agora eu vou provar o sal e já vou colocar o tempero, não. Colocar a pressão, né? E o nosso macarrão já cozinhou muito rapidinho. Já escorri aqui o macarrão, ó. Daí agora eu vou deixar ele dar uma esfriada, né? Pra gente preparar ele. Olha como ficou bonito. Eu vou deixar ele dar uma esfriada. Vou começar a preparar aqui o nosso macarrão. Aí eu vou misturar ele nessa vasilha grande e depois eu coloco na travessa, né? Na travessa de vida. Então vamos começar. Vou colocar aqui o milho primeiro. Vou colocar aqui a azeitona. Azeitona assim picadinha é mais prática. Oi, meu amor. A mãe tá fazendo macarrão. Você ama? Eu vou colocar aqui também, gente, a cebola. Oi, meu amor. Só menina. Coloquei aqui um pouquinho de uma pasta e vou por mais um pouco. E olha, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa muito legal. É que a Vilma desenvolveu um livro digital com várias receitas enviadas pelas seguidoras das redes sociais. E olha, gente, são receitas muito especiais, né? Pelas quais as mamães vão querer ser lembradas aí pelos filhos. Vou ralar um pouquinho aqui de noz moscada. E, gente, o mais legal disso tudo que eu falei pra vocês, né? O livrinho digital. É que ele é gratuito, tá bom? E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E aí, vocês já aproveitam e vão lá dar uma olhadinha. Vou colocar aqui também um pouquinho de cheiro verde, ó. E olha, gente, essa alcinha e cebolinha, tá bom? Já deixei picadinha, né? Pra adiantar. Olha como já tá bonito o nosso macarrão. Agora eu vou colocar a maionese. Pra gente finalizar. E vou pôr uma pitadinha de sal também. Pouca coisa, porque a maionese, ela já tem sal, né? Muito prática e gostar dessa receita. Todo mundo aqui adora. Vamos misturar e ver se vai precisar colocar mais maionese. Vou colocar aqui, olha, na travessa. Hum, que delícia. E as máscaras dá todo um toque, né, muta? E dá um gostinho bem especial. Nossa carne agora já tá assim, ó. Vou colocar aqui, gente, a... Eu já piquei, ó. Eu piquei ela um pouco menor, ó. Acho que essa quantidade aqui tá boa, né? Aí vou colocar mais um pouquinho de água. E vou colocar uns 10 minutinhos. Pra gente ver como que vai ficar. Olha, ficou assim. Daí agora eu vou colocar mais uns 10 minutinhos só, gente. De pressão. Só pra mandar um indioca mesmo. E pro caldo também encorpar. Hum, mas tá muito bom. Agora vou preparar aqui a sobremesa, gente. Vou fazer um mousse de limão. Aí aqui, olha, eu tenho uma caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui também uma caixinha de creme de leite. E agora, gente, eu espremi 2 limões. Eles estavam médios. Quer dizer, 2 não, 4. 4 limões, ó. Aí vou colocar aqui também e vou bater. Prontinho, ó. Ficou com essa consistência aqui. Olha. Ele não fica tão durinho na hora, mas depois ele fica. Gente, é uma sobremesa que eu adoro e muito prática. Olha só. Sei lá. 2 minutos eu fiz. Muito bom. E agora eu vou levar pra geladeira. Ah, vamos dar o toque final. Raspas de limão. É, raspas de limão. E agora eu vou levar pra geladeira. 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 Bom, finalizamos aqui a carne. Vou colocar aqui um pouquinho de salsinha e um pouquinho de cebolinha. Pra dar aquele tchanzinho final e já vamos almoçar. Tava aqui tirando a pressão da panela. Tava aqui. Tava aqui. Tchau. 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 Hora de experimentar a sobremesa e olha, gente, vamos ver como é que ficou a textura, né? Olha, ficou bem firminho, tá vendo? Tem gente que gosta de colocar gelatina, né? Eu não gosto, porque eu não gosto muito da textura da gelatina. Quando a gente põe assim, doce, sabe? Mas olha, vocês viram que nem tem necessidade de pôr gelatina, né? Hum, já tá muito bonito. Então, vamos experimentar. Ficou maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não ficou muito azedo, né? Porque eu não gosto muito azedo. Hum. Ficou excelente. Foi, amor? Na verdade, tudo ficou muito bom hoje. A macarronese ficou maravilhosa. A carne e tudo, gente, o amor ficou perfeito. Gostamos muito. O Lorenzo tão amou, porque ele ama a macarronese, né? Ele ama macarrão, do seu jeito. Espero muito que vocês tenham gostado também, né? Não deixe de clicar no gostei e inscrever no canal também. Lembrando que eu vou deixar aqui o canal da Vilma também na descrição do vídeo, né? E também vou deixar o link, gente, do... Livro de receitas. É, do livro de receitas digital. E é bom a gente olhar lá, pra ver aí outras receitas, pra gente vir reproduzindo aqui no canal também. Vão lá também pra vocês olharem, tá bom? Nossa, ficou tudo muito bom. Ficou muito bom, gente. Eu gostei. E é isso, a palavra-chave vai ser almoço. Se você quiser até o final, comente que é almoço. Me beijamos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.